Temos que manter bem a vista das Magistras. Vou colocar a inteligência e a constituição e aqui eu vou colocar geomansia Hidrosofia, qualquer coisa eu mudo lá depois, inteligência e a constituição também para não caminhar a gente não tem tanque né? Praticamente Eita, não pode nem dar level up né? Estou aqui ocupado do bagulho e o cara veio encher o meu saco Consegui nem andar aqui eu vou atacar Acho que aqui dá pra você pegar o arqueira NICE NICE O que chegou ele vai Chegou ele vai Loco 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 S Será que agora eu posso voltar e dar outro meu carinha? Inteligência, Constituição Esquema colocar duas armas na mesa Tinha uma chance de parar se não me engano, não lembro o que era Duas armas? Acho que era duas armas mesmo Deixa eu colocar duas armas pra aumentar o dano, velho E Fane Com duas mãos ele dá multiplicador crítico Vou pôr mais uma necromancia por hora Martelo de unha Deixa eu colocar o gatinho pra dar sorte pra gente Vem Impressiva Poder as Magistras anteciparam os atacos de Void Woken Apesar de suas regras e suas colas Spellbreaker Escudo aqui é muito bom, mas pena que ninguém tá usando escudo Pena que ninguém tá usando escudo E aí 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 Se você está dizendo E aí Nossa, por isso dá uma volta Quase chegando essa batalha Tô pra surtar o pezinho? Não, então dá só o negócio Hum 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 Fazer um serviço de mudança ali pra conseguir andar Se não é Subdua eles, e assegura que o cork não vai sair Hum É, quero ver esse paladino ficar vivo Hum Venha até aqui que depois eu vou teleportar um dos caras que ta lá embaixo pra cá Pra não ficar três contra Paladino ali Não saem desse óleo aí Aumentando a defesa aí, se não chegar aí você vai estar morto Tem o famoso pixel ali, eu acho, mas está com o slow ainda Fraco, não lembro o que o status fraco faz Tirar força e reduz o dano, é bom Dá para ultrar e acertar o outro ou não? Então vamos jogar o sopro, o sopro vai dar de 20 a 22 Aí a gente deixa esse cara aqui, vem até aqui, para a gente estar com o slow também Dá um burning touch Tem paladinho, está indo para a base ali, hein? Faz o seguinte, pula para cá Pega aquele arqueiro ali Joga aqui E sobe para cá O cara é o gato, só meti polo na escada O rato está pegando fogo, está tudo pegando fogo A Divinity é uma original sim O título do jogo deveria ser estar pegando fogo Porque não importa o combate que você esteja em Divinity Em algum momento vai tudo pegar fogo Não importa, você pode estar no meio da água A galera simplesmente ama fogo A galera simplesmente ama fogo Aquele ali já morreu Agony O que? O que? Eu tenho que fazer Eu vou ficar em Trio aqui para O cara não acertar O suporte Inclusive vou jogar para longe agora aqui Plau FRACO Acho que está todo mundo de boa, não vamos curar agora não É tipo um board game que você joga aí, vale a pena, tipo Xbox, sei lá. Pedro, se você curte RPG e jogo por turno, esse aqui é um dos melhores do mercado, na minha opinião. O jogo é muito grande, então talvez você acabe ficando enjoando. Eu e esse tô numa luta pra zerar de vídeo, porque eu nunca acabo ele. Mas agora precisa acabar, já que eu não tô com muita coisa pra jogar no momento. Então esse aqui já é, sei lá, minha quinta, sexta campanha que eu tô jogando. Mas o jogo é muito bom, velho. Agora que tá com produção PT-BR também, tá muito mais fácil, que antes não tinha. Fora a variedade de mods que tem pra você baixar na oficina da Steam de classe, você pode fazer milhões de combinações de builds. Que bom, você vai desafiar? Que bom, você vai me desafiar? Pra que eu fiz isso? Que bom. Eu não preciso curar o sacerdote ali. Vai, não funciona pra ele. Precisa curar o sacerdote ali. O cara está subestimando o gatito ali Se você gosta de RPG e jogo por turno, esse jogo aqui é um prato cheio para você É um RPG muito bom, a história dele até que é bem bacana, eu não vi a lei inteira, mas o que eu vi já gostei Tem muitas sidepacks para fazer, só nessa primeira ilha aqui você vai ficar boas horas e horas Se você quiser achar cada segredinho do jogo Tem muita build que você pode fazer, é muito bom Tem que ter um pixel aqui que acerta você Aparentemente é esse O que eu estava me preocupando, é só jogar você para cá de novo Aí agora Buff a arma aí Esse gatinho guerreiro aqui que eu estou, esse gato preto aqui Ele é de uma side quest que você faz no jogo Você protege ele até um certo ponto e depois você pode ficar invocando ele para te ajudar Se morrer os quatro, dá game over Mas aí você pode loadar Tem um modo de dificuldade que é o modo honra Que você não pode deixar todo mundo morrer porque você não dá game over para sempre Mas aí eu acho muito Muito arriscado Porque demora para avançar no jogo Você perder todo o progresso Você perder todo o progresso, tá louco Essas majestras são homens Você está bem, lizard? Ih rapaz, o cara estava falando comigo Começou a pegar fogo e foi embora Então tá né Mas tem um modo tipo suave, light, morrer, voltar, etc Tem pô Eu estou jogando aqui no modo estrategista Que é tipo Seria o hard do jogo, né Difícil Aí o combate é um pouquinho mais difícil que o normal Então os bichos tem mais vida e tal Mas bem tem um pouquinho, velho Ih, eu fiquei pesado O que será né Talvez meu inventário esteja um pouco cheio Sapato de couro mágico Nossa, aí que é o problema Ninguém tem destreza, né É que eu guardo tudo para vender depois, velho Para comprar os itens Capacete sem identificação Elmo de adivinhação Hidrosofia e astúcia Cabeleira Cabeleira da Louse Força 11 Aeroturgia Mas pode ficar 7,5 18,3 Armadura de Hidur Resistencia fogo Reflete dano corpo a corpo como dano de fogo Parece uma armadura Perfeita pro Ifrit Cultural de aço Cultural de aço do mestre 15,3 Boa noite Boa noite Boa noite Valeu Arma de duas mãos do mestre triple Uou Né Tá, eu estou com 99 e 100 Susso urgentemente vender coisas Isso aqui é onde que abri a mesa, não? Isso aqui, abre? Abre porque eu tenho a chave. Ah tá, mas eu lembro onde que é isso aqui. Vamos salvar aqui por combate, importante, né? Vassoura. Vamos ter que ser uma para pegar. Machado de carpinteiro vale uma notinha. A cacetada de agulha, né, velho? O que que pesa tanto no meu inventário aqui, velho? Ordenar por peso. Tá, deixa esse aqui com o príncipe por enquanto. A galerinha aqui embaixo. Um cara de poucas amizades. As músicas dos divinos são maravilhosas, velho. E eu ligo muito porque, cara, o jogo de ser intencionado é boa. Principalmente quando é assunto ser épico, né? Você não fica motivado nas batalhas, velho. Então é importante vir aquela música do ambiente topzera para você justamente aproveitar o máximo, velho. E essa aqui é muito boa. Vamos levar os quadros aqui. Vamos levar os quadros porque eu sou vendedor de artes nesse jogo, né? Abre aqui o baú para mim. É, então. É muito bem ambientado o jogo, velho. Outro armador de destrezas que eu não vou poder usar. Eu vou salvar aqui e eu vou comprar magia porque eu tenho dinheiro agora. O que eu queria pegar é essa Tangle Vines aqui. Ahn, para prender o cara. E também... Bark Skin, essa que faz o que? Retorna dano melee que você toma como dano de terra. Garante imunidade de atornamento, veneno e sangramento. Se eu tiver ativo. Uhum. Tá... Deixa eu jogar essas adagas aqui que eu vou usar. Esse bastão pode ser que eu use. Eu tenho que comparar com os da Lose. Rifra eu não vou usar. Faca também não. Varinha eu já tenho. Esse aqui pode vender. Vende. É que esse aqui é um vendedor de mod, né? Tem um... Tem muito mod de classe. Você pode baixar na oficina, na da Steam. Tem Sport Workshop. E esse autor aqui do mod, que é esse Haléa... Relain ali. Ele tem um monte de classe só dele. Então ele criou um NPC no jogo para vender todas as magias dos mods dele. Então tipo, cada corzinha que você vê diferente dos livros aqui, é uma classe diferente dele. As magias dos seus livros, aprende e pode usar com o outro personagem e tem que comparar em cada um. Você tem que aprender com o personagem. Então, por exemplo, essa magia aqui. Conhecimento verbalístico. Eu preciso ter Geomancia 2 no meu personagem. Conhecimento de Geomancia 2. E uma janela de memória. Que é você gastar um espaço de memória para ficar com a magia aprendida, né? Aí se você quiser trocar, é só você tirar a magia e colocar por outra. Então você tem que ter um atributo. E quando você lê esse livro de magia, aí fica atrelado para o personagem que leu. Se ele conseguir aprender, se ele tiver os requisitos e ler o negócio, a magia fica presa com ele. Aí se você quiser aprender com o outro, você vai ter que achar de novo um NPC. Comprar outra magia e isso aí. Mas normalmente você só precisa de uma magia para cada, porque isso faz classes diferentes. Estou pensando em comprar as soqueiras aqui, velho. Então é só pelo estilo. Aventa esse arco aqui que eu não vou usar. Essa luva, escudo. Essa calça. Tem as armas do grife aqui também superfaturada, né? Que dá para ganhar uma notinha. Essas magias aqui eu acho que é só esconder matar que eu vou usar. Vou pegar uma daqui, a Tangle Vines e... Pegar a Geomancia lá, eu acho. Hum... Debra pegar o sacerdote também. Vou pegar essa Zealot Fire que eu acho que vai buffar com o dano de fogo do Ifrit, do príncipe. Tá. Então essa aqui é minha. E... Lose... Zealot Fire precisa de Pirocinese 1. Pirocinese. Ok. Gravar... De volta ali ao meio. Cadê o NPC de Geomancia agora? Vamos trocar uma ideia séria com ele. Shapeshift Clay Sentinel. Eu posso virar um Golem. Ganho vitalidade, armadura física, resistência à terra, resistência física e perco o movimento. Ok. Carapassa de óleo. Né... O que eu queria pegar acho que era bem de metal né? De dar regeneração para todo mundo em volta. Eu tinha pegado isso aí? Não parecia que eu já tinha pegado. Não... Tô... Tô viajando. Tô viajando. Toque corrosivo. ...da dano corrosivo, destruindo armadura física aí e coletando ácido no alvo. Ah, interessante... É, mas acho que eu vou com o empalamento mesmo Tranquilo, Pedro, vai lá Pega uma promoção boa aí, você nem vai pagar tão caro no jogo, vale totalmente por isso Ahn... A gente só foi, esse bagulho aqui Ovo pudre, batata, vem esse daqui Acho que duas deve ser suficiente Um empalamento, show de bola Agora... Agora... Hum... Quanto que sobrou dinheiro? Tem 900 Exato Cadê o NPC de fogo que saiu voando da outra vez? Acho que ela voltou pra cá Ah, tá ali Hum... Tinha pegado da outra vez o de resistência, né? Sparking Swing Faz com que seus ataques melis Faça quicar uma chama no alvo inicial Dando 23 a 26 ao inimigo mais próximo É interessante Sabotagem O que é que eu gostei desse Sparking Swing aqui, velho? Hum... Hum... A merda.... Hoje... Não vou derrotar Agora eu tenho que comprar uma magia ali para o João para eles comprem a arma da outra vez Acho que eu deixei a lousa lá atrás Essa é uma manchinha interessante Dredfall Isso aqui parece que é só feito inimigo Maldição da vulnerabilidade Acho que eu vou pegar Dredfall Tirar resistência física e piercing nos caras Embora só vai ajudar você Só tem o seu dedo piercing Vamos colocar Acho que eu vou pegar o da Banshee mesmo Vou comprar magia para todo mundo Colocar o da Banshee Vou colocar o da Banshee Tem que voltar lá no espelho, pegar uma arte da guerra Eu acho que ele já tem arte da guerra Não estou fugindo não Acho que eu não tinha Então, cadê? Spark e Swing O que vai faltar é espalda de memória Mas pode tirar esse daqui Colocar esse daqui Pode ser daquele lugar Vamos separar ali de acordo com o custo Acho que agora vai ficar interessante esse negócio aqui Vamos levar para um test drive Vamos levar para um test drive galera Aqui faltou bater alguém nesse lugar E menos gente O que é isso? Guardos? O que é esse preso que está fazendo aqui? O Senhor do Senhor Eu pego seu perdão Ela deve ter perdido seu guarda Você! Quem deixou você mesmo? Vem lá Você vai ter perdido quando você está frio Dizer que você não vai voltar à sala nenhuma você não é prisioneiro Tudo bem Isso é suficiente Você vai vir comigo Vamos não ser desesperados, Magister Isso deveria ser uma educação para todos nós Diga-me, Sorcerer O que você esperava ganhar por interrumpir essas procedimentos? Calma aí que a gente responda Eu só preciso chegar mais perto aí Dizer que você não espera conseguir nada Abrir a porta foi um erro Dizer que você não espera conseguir nada Abrir a porta foi um erro A gente viu que você veio parar aqui E vou procurar uma forma de escapar do Forte É, eu vou escapar do Forte Escapar do Forte? Ha! A que fim? Para voltar à sua casa E levar um Void Woken direto para aqueles que você ama? Não tenha ilusões Nosso cura não vai te curar Mas vai te curar todos os rivelon desses monstros Você gostaria de ver uma demonstração? Não Agora, agora, Fasspot É melhor saber o que te espera do que te derrubar para o futuro, não é? Deixe-me mostrar Madame, por favor, mantenha ainda Não! Animal! Beast! Slug! Por favor! Não! Perfección Hum... Concordar Isso é perfeito Motivo perfeito para arrancar o creme no pescoço dele Ah, imagino que é muito difícil para você Eu não acredito que eu iria continuar a essa fé mesmo Mas, você deve entender Se o seu tipo deixou bem o suficiente o Void Woken nos destruirá Todos nós Gatinha, pode ir para lá também Essa elfa tem sacrifício a sua source Alguns podem dizer a luz da vida dentro dela Mas ela fez isso em nome de todos Ela é um herói Hum... Diria que ele não criou uma heroína mas criou uma abobinação Ah... Eu gostaria de você ter visto nosso ponto, meu amigo Isso teria feito sua transformação mais recompensa para ambos nós Mas o Ordem Divino não precisa você entender só você aceitar Agora é o seu turno meu amigo É muito feliz que nós nos reuniu hoje mesmo mesmo que você não se admitir talvez agora você percebeu o nosso salvamento para a nossa vida Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou meter o pé para cá Deixa os B-Liv para cá também Todo dia é isso, bicho O que é isso, bicho Será que isso funciona para clicar junto com os Swing? Acho que sim Os Fane estão morrendo já Tá louco Enraizado O gato não estava no confronto, sério? Ah, achei que ia jogar lá em baixo O que é isso, bicho Pode usar o Armor of Frost, o que quiser O que é isso? O que é isso? Você vai gastar 3 pontos de qualquer jeito Olha, ele já usou O que é isso? É, mas ele continua preso Apesar dos apesares Nossa, derrubou dois Toma um ataque aí para nós Vai gatinha O que é isso? Ai, azedou muito aqui Tá, deu para petrificar o Comédia aqui Já é uma coisa muito boa Para evitar de acertar o Príncipe Que prendi Uqueiro Não estou Mato Não estou Já miou muito, fiquei o tempo inteiro com a gente caído no chão Eu acho que a gente vai derrubar ela Não Ok Nada pra acertar vocês sem acertar o gatinho então Deixa vocês lento... Inspira... Camaleão Agora... A história é minha Mãe 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 E ai foi Ou não Ela está com 45 Eu acho que você mata ela Falhou para ficar Está brincando Falhou para ficar Está brincando E ai E ai E ai Agora ela tem tão bonitinha Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. A escada deixou ele não ser afetado pelo negócio. Vamos lá, de novo. 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 A ordem do turno foi horrível. Vamos lá, de novo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, de novo Vamos lá. D Euro. o que fazer? 3 contra a 2, difícil aqui a bola já está derrubada vamos lá, só acaba quando termina vamos lá, vamos lá solado pelo gatinho se voltasse a me enredar agora vai para onde? vamos lá alvo invalido, posso jogar um cadáver lá? avançado avançado então o que ocorre? bem Esse morre por queimando Esse aqui gasta 2 Se eu me esconder o combate vai acabar, ai não adianta ficar com ele Então vou tomar a distância Aquele ali morreu E agora estou aqui Celo Sou LED Sou LED Simplesmente Onde está Onde está Onde está Acho que é uma das formas de escapar também né Tem muitos quadros que eu não posso pegar aqui Mas esse aqui eu posso Onde está Onde está Onde está Onde está Posso que eles não arrumam as expérias Claro que dinheirão environments Calia Mediante e Escrever Onde está Onde está Onde está Pula a carniça Pula a carniça Senhoras, suas técnicas provaram para ser mais eficazes. Uma verdadeira maravilha. Estregaria o rei da essência e ter essa tecnologia há todo tempo e conseguiria manter esse segredo. Quantos assuntos técnicos, os monges ouvem, mas são muito indiferentes e enfadunhos. Eles respondem, mas não se envolvem. Não seria possível, melhor, talvez, se eles obedecessem por vontade própria. A minha mente se enche de possibilidades de obediência, talvez do livre arbítrio. Uma vontade moldada pela própria ordem. Aí poderemos finalmente ter o exército que o divino sonhava, que seu espírito descanse em paz. Para seu sempre, se eu dispor, Orivande. Inclusive, eu estou com uma esquecidora que eu não coloquei, né? Eu deve ter comprado. Bom, eu usei. Ah, não, eu comprei a da Banche no lugar. Confundido. E out. E out. E out. Rolls-D